Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Assaltos a bancos no Estado propõem discussão sobre segurança nesses locais. O Brasil tem 13 milhões de desempregados. Farmácias podem receber medicamentos fora da validade. Motoristas altamerenses reclamam da cobrança sobre aferição do tacógrafo. Caiu o número de endividados em Belém. A campanha quer colocar em circulação as moedas. E na entrevista de hoje vamos falar de direitos na contratação de eventos. Hoje é quarta-feira, 13 de setembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de assaltos a bancos. São recentes os casos de assaltos a agências bancárias no Estado do Pará e alguns casos levantaram a discussão sobre a segurança nessas unidades, principalmente localizadas no interior do Estado. Na cidade de Mocajuba, nordeste paraense, foram registrados dois assaltos em menos de sete meses na mesma agência do Banco do Brasil. No último, o seu José estava presente. Em vídeo enviado pelo professor, ele narra momentos de atenção vividos no município. Cheguei por volta das 10 horas na agência e como a fila estava um pouco grande, eu tirei a senha no aplicativo do celular e estacionei o carro próximo ao banco, lá do outro lado da rua. E entrei e quando eu cheguei dentro, eu fui procurar o número de uma conta, porque foi extrair um cheque para o conselho da escola. Estava procurando o número da conta e ouvi os disparos. Inclusive, eu pensei que era tiro de pessoal da polícia, mirim, talvez estivesse atirando, pistola. Quando eu me deparei com um assaltante na minha frente, já entrando na agência. E me joguei no chão. Depois, eles me botaram para segurar na mão dos outros que estavam dentro. A gente saiu e foi para a corrente humana, no meio da rua. Em 2016, neste mesmo período, foram contabilizadas 10 tentativas e 20 assaltos. Em 2017, já são 16 tentativas e 23 assaltos acontecendo das mais diversas formas possíveis. Com explosões, arrombamentos, sapatinho, que é extorsão mediante sequestro. E uma modalidade chamada novo cangaço ou vapor, que foi o que aconteceu na agência do Banco do Brasil, em Mocajuba, no mês de agosto. Os assaltos a bancos são muito frequentes no interior do Estado e preocupação constante para o sindicato dos bancários. O que nós temos feito é buscar da assistência aos bancários, tanto na área jurídica, quanto na área administrativa, para aqueles que querem ser transferidos das unidades onde sofreram esse tipo de ocorrência. E, ao mesmo tempo, cobrar da segurança pública mais investimentos, principalmente no interior do Estado e também o retorno das reuniões do grupo de trabalho de segurança bancária. Para o sindicato, falta estrutura nos municípios do interior do Estado. Está claro que o baixo número de policiais no interior do Estado, isso faz com que as cidades se tornem mais vulneráveis que a região metropolitana. Mas na região metropolitana também tem ocorrências. E também os policiais que estão no interior do Estado, muitas vezes, na maioria das vezes, não estão com os equipamentos necessários para fazer frente a essas quadrilhas, que são muito armadas e têm um poderio bélico muito grande. E, infelizmente, os policiais ficam à mercê também dessas quadrilhas. As recorrentes situações de insegurança podem ocasionar diversos problemas de saúde aos bancários e prejudicar o atendimento da população do interior. Com essas ocorrências, os colegas ficam assustados, vão trabalhar diariamente assustados, com medo de serem vítimas de assalto. e vários deles se afastam para tratamento de doenças ocasionadas, relacionadas ao assalto. Vários deles não conseguem retornar porque desenvolvem patologias muito graves, como síndrome de pânico, várias coisas. E, via de regra, pedem transferência. Isso dificulta porque diminui o número de funcionários no interior. É claro que vai prejudicar a população do ponto de vista do atendimento. E agora vamos falar sobre trabalho e emprego. O Brasil tem 13 milhões de desempregados. O número é total do trimestre que terminou em julho. Em um ano, quase um milhão e meio de pessoas perderam emprego, segundo o IBGE. O reflexo da economia brasileira no mercado de trabalho são 13 milhões e 326 mil pessoas desempregadas no trimestre que terminou em julho. São as pessoas que querem trabalhar, procuram emprego, mas não conseguem uma vaga. O número equivale a mais do que a população inteira da cidade de São Paulo. Em um ano, quase um milhão e meio de pessoas entraram nesse grupo. Mas o resultado divulgado nesta quinta pelo IBGE tem dados positivos também. A pesquisa mostra que a taxa de desemprego do Brasil, desde o começo de 2016, vem caindo. Desde o ponto mais alto, 13,7% no primeiro trimestre, para o percentual atual, que é de 12,8%. O crescimento é principalmente o das pessoas que trabalham por conta própria ou na informalidade. E agora nós vamos falar da coleta de medicamentos vencidos. Por lei, agora todas as farmácias, sejam públicas ou privadas, devem receber medicamentos sem uso ou fora da validade. A lei é municipal e busca reduzir os prejuízos ao meio ambiente e a saúde do descarte irregular de medicamentos. Nesta farmácia, na Avenida Senador Lemos, em Belém, já havia um projeto semelhante que se efetivou com a implantação da Lei nº 9.268, barra 201. Essa legislação saiu recentemente, agora em janeiro de 2017. Nós já tínhamos um projeto antigo desse descarte de medicamento, que ia ser realizado em todas as nossas unidades. Com a saída dessa nova lei, nós resolvemos logo botar em ação esse novo projeto, que consiste em recolher essa medicação da população, que já está em desuso, medicamento avariado, medicamento vencido, para trazer até a farmácia, para a gente dar o destino adequado dessa medicação. Essa lei é de suma importância para todo mundo, tanto para a população, quanto para o meio ambiente, pois material como medicamento, produtos como medicamento, são materiais químicos e possivelmente tóxicos à população. Se descartado de forma inadequada, ou se o paciente utilizar essa medicação com uso irregular, pode gerar vários danos à saúde desse paciente. Todos os medicamentos coletados aqui são incinerados. Esse material é segregado de forma separada, onde comprimido, papéis são descartados em um recipiente, e medicamentos como vidro, plástico, tubos de pomada, são descartados em outro recipiente. Ao final desse processo, quando atinge dois terços ou com 30 dias, a empresa coletora desse resíduo vem até a farmácia e recolhe esse material, está levando para incinerar e dar o destino adequado dele. O descarte regular de medicamentos traz prejuízos ao meio ambiente, por consequência, à saúde humana. O medicamento depositado no esgoto ou no lixo contamina a água. Só para se ter uma ideia, um remédio contamina até mil litros de água. Essa medicação, quando vencida ou utilizada inadequadamente, pode prejudicar tanto os solos, como causar sérios problemas à saúde, para quem utiliza essa medicação de forma irregular. Seu Gilberto está bem informado sobre os perigos do descarte irregular. A lei é novidade para ele, que ficou feliz com a iniciativa. Até agora, para mim, isso é novidade, que eu não tinha consciência onde poderia jogar meu lixo. Nessa espécie de lixo. Eu vendo hoje essas caixas, o meu, pelo menos, eu descartava no lixo, porque eu não sabia onde. Também pode parar em mãos erradas de crianças, pessoas que não sabem, vai até consumir ou brincar com aquele remédio que eu vi ontem. Eu sei que isso é um perigo. Agora, o remédio vencido já tem destino certo. Destino certo, com certeza. Inclusive, hoje eu vou ver um xarope, uma espiola, que a minha esposa, ontem, estava separando para descartar. Ainda está lá na prateleira, eu já venho e já coloco hoje aqui direto. E na entrevista de hoje, vamos abordar os direitos e deveres de quem contrata empresas para a realização de eventos privados, como aniversários e formaturas. Larissa Cristina conversa com o advogado Paulo Barradas. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. A gente sabe que ninguém vive sem os momentos de lazer. Por isso, são inúmeras as realizações de eventos. É importante, na hora de contratar a empresa, ficar atento às regras exigidas dentro do contrato. Se você quiser participar da nossa entrevista, você pode enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. A gente vai começar a nossa entrevista com o advogado Paulo Barradas, já com algumas dúvidas que chegaram para a gente ao longo da semana. Dr. Paulo, a gente começa falando com o Fabrício Cardoso, ele é do bairro de Canudos, aqui de Belém. Ele diz assim, ele fechou um contrato com uma empresa de formatura e ele parcelou em quatro vezes o pacote dele. Ele fez todos os pagamentos em dia. Entretanto, quando acabou esse pagamento, surgiu uma dívida extra que a empresa não tinha cobrado para ele. A empresa disse que o seguinte, era um reajuste que ocorre anualmente no contrato. E ela está cobrando agora esse boleto. Ele quer saber se isso é certo. Olha, Fabrício, é importante ler o contrato para verificar se esse reajuste existe ou não existe no contrato. Caso ele exista no contrato, tem que verificar se o valor é exatamente aquele. Se o índice de reajuste constante no contrato autoriza aquela cobrança. Caso o reajuste não exista, a empresa está lhe fazendo uma cobrança indevida. Quando a empresa me faz uma cobrança indevida, eu devo me defender pedindo que ela me indenize no valor do dobro do que ela está me cobrando. Que é o processo de repetição de um débito. Se a cobrança for devida, ou seja, era realmente para ter essa correção. Mas a empresa está me cobrando num valor superior àquele que nós contratamos. A indenização aí deve ser no valor simples. A empresa deve me pagar o valor que ela está me cobrando. Então, corre para o teu contrato, Fabrício, e confere se existe ou se não existe esse reajuste. E aí, nós vamos ficar com a possibilidade de estar em uma dessas duas situações que eu lhe falei. Outra dúvida é da Luciene Moraes. Ela é de Parintins, no Amazonas. Ela diz assim, ela se formou há um ano e até o momento ela não recebeu o álbum de formatura dela. Ela já solicitou várias vezes, mas a empresa sempre afirma que ela está providenciando. Ela não sabe se extraviaram as fotos, ela quer saber o que ela pode fazer. Pois é, Luciene, isso aí é um ano já seria um tempo mais do que razoável para a empresa ter concluído este produto que já lhe vendeu e que já recebeu por ele e já ter feito a entrega para você. É muito importante que você que ainda não recebeu, pegue o seu contrato, os recibos que você pagou e busque o PROCON de sua cidade, porque a empresa vai ser instada a dar conta daquilo que lhe vendeu e não lhe entregou. Agora, outra dúvida que a gente tem é do Cleiton Santos, ele é de Marapania, aqui no Nordeste do Pará. A gente agradece a participação de quem está aí nos nossos municípios do interior do Estado. Ele diz o seguinte, ele se formou em março deste ano. A formatura, de acordo com o contrato inicial, seria no auditório da UFPA. Mas os dias antes do evento, ele recebeu um e-mail da faculdade informando um novo local para a realização. No dia do evento, o auditório não suportou todos os alunos. Esse auditório é trocado e seus familiares, eles assistiram a solenidade em pé e do lado de fora do local. Ele diz, realmente uma falta de respeito com todos nós. Esse episódio se encaixaria, de alguma forma, em danos morais? Sim, Cleiton. Bom, primeiramente, um forte abraço a todos de Marapania, tanto da sede como da zona rural. Pessoal aí de Vila Maú, muito querido, de Cristolândia, que de vez em quando faz uma promoção aí, porque está na construção de sua igreja. Veja bem, já foi concedido o grau a você. Já houve o evento. O evento não foi da forma como deveria ser feito e deixou você e sua família constrangidos, e seus convidados, constrangidos pela forma como foi feito. Então, essa dor que você sentiu, que não reflete um prejuízo material, ela deve ser avaliada em juízo, porque ela consiste, provavelmente, numa perda moral que você teve e que a ela vai ser correspondente um valor moral que deve lhe ser pago a título de indenização, Cleiton. Outra dúvida é da Ariane Barbosa, ela é do bairro do Telegrafo, aqui de Belém. Ela diz assim, a faculdade que ela está se formando tinha contratado uma empresa de formatura, além da festa, que oferecia a beca, mas elas romperam esse contrato. E a nova empresa contratada não oferece o traje, que seria a beca, sendo que no contrato da faculdade, afirma que eles ofereciam esse serviço. O que ela deve fazer? O aluno, o colando, não tem nada a ver com o fornecedor da faculdade. Se a faculdade informou ao colando que ele vai ter determinado serviço, ele tem que ter determinado serviço, e a faculdade que já se comprometeu a isso, porque já informou que vai ser daquela forma, vai ter que contratar uma outra empresa que preste esse serviço. O que ela não pode é faltar com aquilo que ela prometeu, porque aí ela incide numa conduta que não é garantida pela lei. Então busque, inclusive pode ser através do PROCON, essa questão que foi colocada pela cliente da prestação das becas ou não. Outra dúvida é da Letícia Azevedo, ela é de Macapá, lá no estado do Amapá. Ela descontratou uma empresa para fazer os 15 anos da filha dela, e no dia do evento, eles ofereceram comida fria e poucos garçons para servir às mesas, sendo que no contrato não era o que isso afirmava. Ela diz de que maneira ela pode proceder contra essa empresa. Letícia, como agora já aconteceu a festa de sua filha, a comida já foi fria, os garçons já foram insuficientes, contrariando ao contrato, que certamente as cláusulas do contrato falavam de um evento razoável, um evento dentro das condições e de preço, compatível com o preço que foi cobrado. Já que já aconteceu o evento, resta você apurar isso nas indenizações. Essa situação, eu acho que muito além do dano moral, nós temos aí um dano material, porque você pagou por um serviço que no contrato dizia que era de uma forma e acabou sendo de outra. Você pagou por produtos, ora, se você está comprando alimento, esse alimento já servido e não alimento pré-cozido, esse alimento tem que ser servido no ponto certo da temperatura para ser consumido. Isso tudo deve ser apurado em juízo, busque seu advogado ou defensor público. A Laís Chagas, da Marambaia, também aqui em Belém, ela diz assim, contratou uma empresa para fazer o aniversário de um ano do filho dela. No contrato, diz que a central de ar deveria ser ligada apenas na hora do evento. entre 19 e até a meia-noite. Isso está correto? Os convidados que chegarem cedo ficarão sem o ar-condicionado? Não, Laís, isso não está correto. É um absurdo e essa cláusula é abusiva. E como toda cláusula abusiva, a lei não lê ela no contrato. É como se ela não existisse. A própria lei anula. Ora, veja bem, como é que eu posso iniciar um evento se a temperatura local não permite o início desse evento? Todos nós temos o direito constitucional a um meio ambiente equilibrado. Um meio ambiente equilibrado significa um meio ambiente em condições de temperatura, em condições de luminosidade, agradáveis, confortáveis ao ser humano. Ora, se na vida prática todo mundo já tem esse direito, imagina num contrato onde a empresa está recebendo por isso. Se a cláusula é abusiva, não tem nenhum valor, busque a justiça, que é muito importante no seu caso. O Cícero Santos de Marituba, ele diz assim, ele quer fazer uma festa de confraternização no final do ano entre os moradores da rua, na rua dele. Ele quer saber que tipo de autorizações eles têm que buscar, porque eles temem que a polícia vá e feche o evento deles. Pois é, Cícero. Aí a sugestão é a seguinte. Existe o espaço público e o espaço privado. Me parece que você não tem interesse de fazer uma festa pública. Você pretende fazer uma festa privada, então você deve buscar um local privado. Porque a rua não é de propriedade dos moradores. A rua é de propriedade de todo mundo. A rua é de uso público. As praças, as praias, as calçadas, são bens públicos de uso comum. Qualquer pessoa pode usar e ninguém pode usar aquele bem com exclusividade. Não, isso aqui é só meu. Então a minha sugestão é que você busque um local, já que deseja uma recriação privada, busque um local privado para oferecer essa festa ou para promover essa festa, que é a única forma que você tem de garantir que o local não vai ser penetrado por pessoas alheias ao seu evento, porque é privado, está sendo feita num local privado. Se for feita num local público, necessariamente será um evento público. Doutor Paulo, recentemente a gente viu, divulgaram nas redes sociais, vídeos de um tumulto que ocorreu em uma festa de formatura no estado do Maranhão. Justamente aí por conta de irregularidades da empresa que organizou a festa. Para evitar esse tipo de coisa, o que as pessoas devem ficar atentas na hora de contratar um evento, uma empresa para realizar seu evento? A festa de formatura, ela traz uma potencialidade de conflitos muito grande porque ela é contratada muito tempo antes do seu acontecimento. Então é importante a empresa que contratou ter garantias de que vai receber o dinheiro dela e os estudantes que contrataram, os acadêmicos que vão concluir grau superior, ter uma garantia de que aquilo que eles estão pagando vai ser oferecido. Então, é possível que a empresa, ao firmar o contrato com os estudantes, exija, por exemplo, um seguro que evite a saída de pessoas daquele evento, reduzindo assim o pacote, o valor do pacote contratado, porque ela talvez não tenha como contratar dentro daquela mesma qualidade, abaixo de uma determinada quantidade de pessoas. De outro lado, os estudantes que firmam o contrato com essa empresa deve exigir alguma garantia, que pode ser um avador, um avalista ou um fiador que vão garantir este contrato, garantir que a execução desse contrato vai ser da forma como está sendo contratado, porque nós não conhecemos o dia de amanhã. Vamos imaginar que a empresa, por condições estranhas à sua vontade, ela venha a fechar antes do evento. E o dinheiro que a turma pagou vai ficar por isso mesmo? Não, tem que ter alguma garantia. Nesse caso, o fiador, o avalista arcariam com esta devolução do dinheiro devidamente corrigido com o seu patrimônio próprio. Este é o ideal para que ambas as partes no contrato fiquem absolutamente seguras, até porque o contrato deve servir para melhorar a qualidade de vida das pessoas e não para tornar as pessoas inseguras, as pessoas preocupadas. Então, ambas as partes estando garantidas, é o melhor caminho que nós temos para que o contrato sirva para a felicidade de todos. É importante sempre lembrar, né, doutor Paulo, que assim como a gente tem direitos, também as empresas têm os direitos delas e ambos têm direitos e deveres nesse caso. Sem dúvida, nós não podemos tornar nem fornecedores, nem consumidores vilões de antemão. Evidentemente que a lei do consumidor, ela protege o consumidor por ser a parte menos favorecida de antemão. Mas não significa dizer que o consumidor, por exemplo, não vai pagar aquilo que consumiu. Ele é obrigado a pagar, porque senão ele deixa de ser consumidor. Então, as partes têm direitos e deveres e têm que honrar esses direitos e deveres na forma da lei para que a relação seja equilibrada. Fora disso, infelizmente, o Poder Judiciário tem que agir buscando o reequilíbrio dessas relações. Tá certo, doutor Paulo. Obrigada pela sua participação. Se você gostou da nossa entrevista ou ainda ficou com alguma dúvida e quiser mandar para a gente, o nosso WhatsApp é o 988023444. O advogado Paulo Barradas está conosco aqui no Nazaré Notícias todas as quartas-feiras. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, professor Paulo. Motoristas altamirenses estão reclamando da cobrança sobre a ferição do tacógrafo pela Polícia Rodoviária Federal. Eles dizem que não há como realizar o serviço em Altamira. O transporte de carga na região de Altamira está correndo um sério risco, porque os veículos que estão circulando pelo município estão com a ferição do tacógrafo vencida. Eu sabia que estava vencido o meu aferimento do tacógrafo. Aí eu fui na Polícia Rodoviária e ele falou, olha, está com 20 dias vencido. Eu falei, eu vou arrumar. Ele falou, é só em Marabá. Eu falei, ué, se eu pague imposto aqui em Altamira, por que eu vou em Marabá? Os colegas aqui foram vazios. Nós não temos condições de fazer. Nós queremos aqui na nossa cidade. Norivaldo Flauzino, que já dirige há mais de 20 anos, mostra onde fica o equipamento em seu caminhão e diz que não tem condições de fazer uma viagem tão longa só para realizar o serviço. Eles querem exigir que a gente vá para Marabá ou para Santarém, para um lugar. Então não tem condição da gente sair com o caminhão daqui para a gente fazer esse serviço. A Polícia Rodoviária Federal diz o quê? Que vocês só podem pegar a rodovia se tiver a ferido. Se tiver a ferido, estiver funcionando esse tacógrafo. Caso contrário, não pode. E aí ele multa a gente, então não dá certo. O instrumento nada mais é do que uma espécie de caixa preta para caminhões e carretas. E a exemplo do que ele faz com aviões, o tacógrafo retém dados importantes a respeito do percurso, velocidades médias e tempo de trajetos percorridos por motoristas e condutores. Então há uma infinidade de usos para ele que facilita a fiscalização, entendeu? E como ele tem esse uso, ele tem essa necessidade para facilitar, fazer uma perícia do acidente, então ele tem que estar em perfeito estado, ele tem que estar funcionando. Ele não pode estar viciado, você não pode estar mudando as agulhas dele, você não pode estar interferindo no tacógrafo. Por isso que de vez em quando, quando a gente faz a fiscalização, a gente verifica o tacógrafo, verifica se está marcando direito, se está funcionando, através de uma série de doutrinas que a gente tem de fiscalização, para mostrar se ele está funcionando direito, se não está funcionando direito. Quem realiza a aferição do equipamento de segurança é o Inmetro, mas em Altamira não existe uma agência do Instituto. A região da Transamazônica e Xingu não é a única a enfrentar esse problema. Além do sudoeste do Pará, as cidades que ficam no entorno de Santarém, no oeste paraense, também enfrentam o mesmo problema e não tem onde aferir o tacógrafo. Isso porque, além de Belém, o Inmetro só licenciou uma empresa que fica em Marabá para realizar o serviço. Quem precisou ir até Marabá para realizar o serviço, diz que os custos são altos e podem chegar a R$ 2.000,00 entre viagem, serviço e imposto cobrado pelo governo. É porque a gente economizou, né? Dentro da medida do possível, a gente vai lá e volta com esse valor aí. Você esperava que isso acontecesse? Não. Eu cheguei até a perguntar para eles o que era isso, que ninguém sabe nem o que é isso, né? O negócio de ferir o tacógrafo, que aqui ninguém sabe. Porque se estivesse na cidade, como eu falei para eles, se estivesse aqui, eu já teria feito isso. Porque o que eu gosto de andar é certo, né? Não gosto de estar andando, correndo com medo de guarda. Então, se a legislação exige, a gente autua. Mas, assim, para tentar amenizar esse prejuízo deles, tem toda uma previsão legal de que, em vez do veículo ser removido para o pátio e ficar aqui aguardando que seja feita a aferição, o veículo é liberado, o CRLV, que é o documento do veículo, fica no lugar do veículo e o veículo tem cinco dias para fazer a aferição. Se esses cinco dias não forem suficientes para ele, ele pode pedir, através de requerimento, mais um prazo mais alongado, que pode ir até 30 dias, prorrogável por mais 30 dias ainda, para que ele se desloque até Marabá e faça essa aferição. Sim, nós trabalhamos aqui, pagamos nosso imposto aqui. Então, os órgãos têm que reverentificar isso aí e fazer aqui. E agora vamos falar de saúde. A Universidade do Estado do Pará oferta 20 vagas para atendimentos de pessoas com Parkinson dentro do projeto Exercício para a Doença de Parkinson. Carolina Guimarães tem mais informações. As inscrições devem ser feitas no Campos de Educação Física da UEPA, localizado na Avenida João Paulo II, entre as travessas Chimbó e Vileta. As inscrições não têm data para encerrar. Elas acontecem enquanto durarem as vagas. Ao todo, são 20 vagas oferecidas. Para fazer a inscrição, é necessário apresentar RG, comprovante de residência e um laudo médico comprovando a doença de Parkinson. A seleção acontecerá a partir de entrevistas e também de uma avaliação médica. Carolina Guimarães para Nazara Notícias. E agora nós vamos falar de trabalho escravo. Nos últimos 14 anos, 9.853 pessoas foram resgatadas de condições análogas às de escravo só aqui no Estado do Pará. A maioria do sexo masculino, com idade entre 18 e 24 anos, declarados pardos, mulatos, pretos ou mestiços. Os dados mais específicos sobre essa população estão no Observatório Digital do Trabalho Escravo, criado para disponibilizar online dados da situação do trabalho escravo nos Estados brasileiros. A iniciativa foi divulgada pelo Ministério Público do Trabalho e a Organização Internacional do Trabalho. Desde 2003, ano de lançamento do primeiro Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, a região norte acumula 14.330 ocorrências de resgates em 608 operações realizadas. E, de acordo com os dados do Observatório, o sudeste do Estado do Pará é a região com os maiores índices no período de 2003 a 2017. O município paraense com maior número de resgates é o Lianópolis, com 11 operações realizadas e aproximadamente 1.288 resgatados, seguido dos municípios de São Félix do Xingu e Marabá. Os maiores índices de inspeções realizadas no Estado são nas cidades de São Félix do Xingu, com 89 inspeções, seguido de Marabá, com 61, e Rondon do Pará, com 57. Ainda segundo o Observatório, o Pará lidera o ranking nacional com maior número de resgates, contabilizando 9.853 casos. O Estado fica na terceira colocação no quesito naturalidade dos trabalhadores, 2.989, e em segundo no quesito residência declarada, 5.242 casos. E agora vamos falar de saúde. Cerca de 80 pessoas são internadas a cada mês com AVC. Aqui em Belém, os dados são do Ministério da Saúde e falta de cuidados básicos agrava ainda mais a situação. A cada hora, 11 brasileiros morrem por alguma consequência de acidente vascular cerebral, o AVC, popularmente chamado de derrame ou trombose. É o segundo lugar no ranking de enfermidades que mais matam no Brasil, atrás só das doenças cardiovasculares. Os números do sistema de informações sobre mortalidade do Ministério da Saúde mostram que a região norte tem o maior número de mortalidade por AVC no país. No Pará, cresceu 14,1%. Em sete anos, mais de 19 mil pessoas morreram por AVC aqui no Estado. A Secretaria de Estado de Saúde do Pará contabiliza uma média de 350 pessoas internadas ao mês em unidade do Sistema Único de Saúde com AVC. A média mensal em Belém é de 80 pessoas. E agora o assunto é meio ambiente. Segundo a Secretaria Estadual de Meio Ambiente aqui do Pará, os registros de focos de queimadas no interior chegam a mais de 400. Desde o início de agosto de 2017, vários focos de queimadas têm se formado principalmente no interior do Pará. Até 30 de agosto, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade registrou um total de 464 focos de incêndios. De acordo com a SEMAS, desse total, 290 foram detectados em áreas de floresta densa e 174 em áreas de floresta menos densa que são as áreas de agricultura. Ainda de acordo com os dados divulgados, os municípios no interior do Estado que mais tiveram focos de queimadas são Altamira, São Félix do Xingu e Itaituba. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta quinta-feira em alguns municípios da Amazônia. Em Rio Branco, capital do Acre, o tempo será parcialmente nublado durante toda a quinta-feira. Mesmo com a temperatura amena, não há previsão de chuvas. A temperatura pode variar entre 22 e 35 graus. Já em Redenção, no sudeste do Pará, o dia será quente e ensolarado. De acordo com a meteorologia, não deve ocorrer chuvas durante todo o dia. A temperatura pode variar entre 22 e 34 graus. Em Caixanhal, não será muito diferente. O dia vai ser de sol e com poucas nuvens. A temperatura mínima prevista é de 22 e a máxima de 35 graus. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 9802-3444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição Caiu o número de endividados em Belém. Campanha quer colocar em circulação as moedas. Voltamos com o Nazaré Notícias e vamos voltar a falar sobre saúde. Há seis meses sem medicamentos para manter o tratamento de portadores do vírus HIV com regularidade o centro de testagem e acolhimento de Altamira tem se virado mas está cada vez mais difícil segurar a escassez dos retrovirais. Todos os dias os pacientes caminham até o CTA em busca de uma boa notícia. Mas há seis meses a resposta é sempre a mesma. Infelizmente estão surgindo novos casos positivos e essas pessoas precisam de medicamento. Como que faz? Não faz. Nós temos que aguardar. Em março, o governo federal anunciou que estava com dificuldades para importar medicamentos para o tratamento de pacientes soropositivos. De acordo com o Ministério da Saúde o problema seria a falta de matéria-prima e os laboratórios estrangeiros não estariam conseguindo suprir a demanda de pedidos. Sem produção nacional o país dependeria dessas compras. Criado em 1986 o Programa Nacional de Combate à AIDS no Brasil foi considerado modelo mundial e referência para outros países. Durante anos o Brasil ditou regras e em 2013 foi considerado pela ONU líder mundial no combate à doença. O Brasil inovou foi o primeiro país em desenvolvimento a inserir o tratamento 3 em 1 que reduzia o número de medicamentos obrigatórios aos pacientes que até então eram obrigados a tomar vários comprimidos durante o dia. Com os estoques vazios faltam os medicamentos que completam o tratamento conhecido como 2 em 1 que são a combinação de tenofovir lamivudina e efavirense. Em Altamira ainda há medicação para grávidas e crianças portadoras do vírus além dos medicamentos para doenças oportunistas e a bezetacil para o tratamento de sífilis. Mas segundo a coordenação do centro isso não é suficiente para atender a demanda do município. É difícil nós reconhecemos e assim e não assim tecnicamente não tem nada que a secretária de saúde ou o prefeito possa fazer em relação ao remédio porque não é uma coisa que se vá na farmácia e compra não o antirretroviral está lá o paciente pode comprar ou a prefeitura pode comprar não existe essa possibilidade. Esses medicamentos são fornecidos unicamente pelo Ministério da Saúde remaneja para a capital dos estados e os estados distribuem para os municípios. Então não é desleixo do serviço por não pedir por não informar hoje mesmo fechamento ali você pode observar nós fechamos o mapa sabemos quantos pacientes precisam e quais são os remédios que eles tomam além desses nós pedimos uma cota extra para os casos novos do mês para acidentes ocupacionais para violência sexual e infelizmente nós não temos essa medicação. De acordo com dados do CTA Altamira cerca de 400 pacientes estão enfrentando o problema da falta de medicamentos na cidade com uma média de 6 a 8 novos casos por mês esse número só cresce e cria um outro problema a impossibilidade de início de tratamento para os novos casos como forma de amenizar a situação o centro tem buscado alternativas e pede cuidado aos pacientes a coordenação do programa em Altamira orienta os pacientes a buscarem atendimentos essenciais que evitam a instalação de doenças oportunistas há em Altamira atendimentos gratuitos e que garantem prioridades no atendimento para esses pacientes como a ginecologia e odontologia além das vacinas que não podem atrasar de forma alguma e nessa situação o que nós temos feito para tentar ajudar as pessoas que vivem com HIV AIDS não só em Altamira como na região porque nós atendemos todos os municípios da nona região aqui semanalmente nós temos avaliação médica aqui no CTA SAI e nós temos tentado junto com o usuário junto com o familiar ver situações de que melhor maneira possível nós podemos estar ajudando esse paciente a se manter bem uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo diz que caiu o número de endividados aqui em Belém segundo a pesquisa o último mês de agosto fechou com 151 mil famílias belemenses endividadas o que corresponde a 38,6% da população esse é o menor percentual já registrado para o mês de agosto no Pará desde 2010 no mesmo período do ano passado esse percentual alcançava 55,3% 38% da população se declarou endividada 10% assumem que estão atolados em dívidas outros 15,2% disseram estar mais ou menos endividados e 12,6% um pouco para 57,7% das famílias de Belém que possuem dívidas o cartão de crédito permanece como principal vilão seguido dos carnês e em terceiro crédito pessoal a pesquisa nacional de endividamento e inadimplência do consumidor é apurada mensalmente pela confederação nacional do comércio de bens serviços e turismo desde janeiro de 2010 cerca de 300 famílias do movimento frente nacional de luta ocupam a sede do instituto nacional de colonização e reforma agrária em Marabá no sudoeste do estado do Pará desde o início da semana passada elas pedem a criação de novos assentamentos na região sudeste do Pará e também infraestrutura para os assentamentos que já foram criados o atendimento no órgão está suspenso os manifestantes pedem ainda que seja trocado o superintendente regional do INCRA as Druba o Bentes o ouvidor agrário e toda a chefia de Marabá porque segundo as famílias o INCRA não estaria conseguindo atender as necessidades delas no início de agosto deste ano o mesmo movimento realizou uma ocupação no INCRA de Marabá falando em economia o Banco Central lançou uma campanha para incentivar a circulação de moedas um vídeo nas mídias sociais vai mostrar a população a importância de retirar moedas de cofrínios gavetas e cinzeiros por exemplo para aumentar a oferta e facilitar o troco e reduzir o gasto público de acordo com o Banco Central o custo de suprimento de moedas alcançou cerca de 243 milhões de reais no ano passado se foram consideradas quase 25 bilhões de moedas de real emitidas desde 1994 chega-se ao número estimado de 8,7 bilhões de moedas entesouradas o que corresponde a aproximadamente 1,4 bilhão de reais no ano passado foram postas em circulação 761 milhões de unidades de novas moedas 11% acima do total disponibilizado em 2015 neste ano até 31 de julho já foram postas em circulação 434 milhões de novas moedas muitas pessoas têm o hábito de guardar as moedinhas é o caso de Simone desde a infância sempre poupou dinheiro um hábito que se enraizou quando começou a trabalhar nos interiores onde não havia lugar para cartões e bancos no interior tudo que você compra ou é com dinheiro ou é com boleto bancário né como quando eu comecei na Transamazônica você imagina na Transamazônica não tinha lugar nenhum que aceitasse cartão de crédito nem cartão de débito e a gente tinha que ir de Anapur até Altamira para receber o nosso dinheiro que nós recebíamos pelo Banco do Brasil então nós ainda tínhamos que pegar um transporte porque ia de Anapur até Altamira para receber nosso dinheiro e isso ainda era mais um motivo porque tinha que guardar se precisasse comprar alguma coisa tinha que comprar em dinheiro depois que eu fui passei lá quase 4 anos 3 anos e meio depois eu comecei a ganhar a confiança dos lojistas e aí tirei os boletos bancários e ia pagando mas no início era só com dinheiro o dinheiro economizado nos Calfrinhos já rendeu aquisições descontos e até viagens Essa facilidade me rendeu um bom dinheiro fez com que eu fizesse compras de Natal de presentes de Natal fez com que eu fizesse uma viagem quando eu tinha folga fez com que eu uma situação inusitada que eu tive um desconto no momento numa loja quando eu fui comprar uma máquina de fotografia eu fui comprar cheguei lá não deu tempo de trocar as moedas eu cheguei lá com um monte de moedas quase 300 reais em moedas e a moça falou pra mim que eu ia ter um desconto de 20% eu perguntei por que ela disse que eu teria esse desconto por causa que eu estava pagando em moedas e como era próximo do final do ano e eu ia precisar de troco eu estava sendo útil para a empresa Mas Simone é um caso à parte começou a guardar dinheiro nos cofres para suprir os gastos do interior e hoje evita os bancos por uma questão de locomoção O fato de eu não guardar no banco é porque eu tive num dos interiores que eu trabalhei eu tive um acidente de moto depois de seis meses eu tive uma queda bem desastrosa essa queda e o acidente me me deixou limitada eu andei quase três anos de bengala então toda vez que eu saia para algum lugar eu teria que ir com alguém sempre dependente coisa que eu nunca fui sempre fui muito independente e aí eu me sentia envergonhada de ficar pedindo vai sair comigo e tudo e aí com isso eu comecei a guardar dentro de casa as moedas às vezes até dinheiro também O Pará tem um dos maiores índices de reclamações de consumidores na conta de energia elétrica a maioria por variação de consumo e erro de leitura é o que revela os relatórios da ouvidoria da Agência Nacional de Energia Elétrica a ANEEL o Ministério Público Federal enviou recomendação a ANEEL para que passe a fiscalizar efetivamente os serviços fornecidos pela concessionária centrais elétricas do Pará a Celpa dando prioridade ao grande volume de denúncias de aumentos elevados e súbitos nas contas de luz para verificar se há procedimento abusivo da empresa a ANEEL recebeu 3.374 reclamações de consumidores paraenses contra a Celpa nos últimos 12 meses o MPF informa que mesmo com alto volume de reclamações não há fiscalização direta dos serviços da concessionária no Pará desde março de 2016 quando a Agência Nacional interrompeu um convênio com a Agência Estadual de Fiscalização a ARCON por isso o Ministério Público recomenda que a ANEEL reestabeleça o convênio ou então passe a executar a fiscalização por conta própria sobre pena de incorrer em ilegalidades e agora vamos falar de Sírio de Nazaré seguem até amanhã as inscrições para o 23º concurso de redação do Sírio de Nazaré a redação deve ter abordagem religiosa com enfoque a figura de Maria Mãe de Jesus Carolina Guimarães tem mais informações as inscrições para o concurso de redação seguem até amanhã e para falar sobre esse concurso está aqui ao meu lado o Carlos Sérgio ele que é da diretoria de evangelização do Sírio Carlos muito obrigada por estar aqui conosco concurso ele já acontece há 23 anos e tem que objetivo especificamente? é a divulgação do Sírio e da pessoa de Nossa Senhora da Virgem Maria Mãe de Jesus então a exploração é em cima desse tema conhecer Maria que é a responsável do Sírio de Belém agora participam alunos da rede pública e da rede privada quais são os critérios você precisa estar inserido em que série do ensino fundamental ensino médio como é que funciona? é como você falou é da rede pública e particular a nível de todo o estado do Pará a nível médio qualquer primeiro segundo terceiro ano onde cada escola poderá escrever dois alunos e esses esse aluno junto com o seu professor se for aquele que tirar o primeiro lugar segundo ou terceiro lugar serão premiados agora é a escola que inscreve as inscrições seguem até amanhã e a prova vai acontecer quando? isso nós queremos salientar você que ainda não teve oportunidade até amanhã aproveite até amanhã dia 14 será encerrada as inscrições e a prova acontecerá no dia 17 no próximo domingo aqui às 19 horas aqui mesmo no centro social e você ainda tem essa oportunidade de se inscrever são dois alunos por escola da rede particular ou pública lembrando que o concurso já acontece há 23 anos e existe uma premiação para os três primeiros colocados então isso também é uma forma de estimular que as pessoas venham fazer a prova é uma motivação muito boa então o primeiro lugar tanto o professor como o aluno terão esse prêmio no caso o notebook o segundo lugar um smartphone e o terceiro um tablet tanto o aluno como o seu professor e a escola ela deve entrar no site do Círio de Nazaré e ver lá a janela da inscrição e encaminhar para a secretaria ou trazer aqui na diretoria aqui na Praça Justo Chermon centro social das 12 até as 20 horas até amanhã não perca essa oportunidade para falar de Nossa Senhora esse tema na hora ele é lançado é a comissão que prepara e elabora a divulgação será no dia 29 de agora já de setembro também pelo site ou na diretoria na sede da diretoria da Festa de Nazaré é importante lembrar que quem corrige essas provas são professores capacitados são professores da área de comunicação e os elaboradores que também elaboram mas são os professores da língua portuguesa muito bem muito obrigada Carlos Sérgio por estar aqui conosco então só recapitulando as inscrições seguem até amanhã a prova acontece no dia 17 domingo e a divulgação no dia 29 de setembro participe você também Carolina Guimarães para a Rede Nazaré de televisão e ainda falando de Sírio de Nazaré a Cruz Vermelha atua há mais de 30 anos no Sírio de Nossa Senhora de Nazaré o órgão presta serviços à população que participa das procissões nazarenas de forma gratuita mas não é só no Sírio que esses voluntários prestam serviço ao longo do ano são 12 projetos quantas vezes você já parou para olhar o outro fora de classificações sejam elas de rico pobre gordo magro negro branco e olhou nos olhos como ser humano é assim sem conceitos pré-estabelecidos que trabalha seu Carlos um funcionário público que atua há 21 anos como voluntário da Cruz Vermelha a solidariedade os princípios fundamentais da Cruz Vermelha faz com que nós já gostamos de fazer essa solidariedade a Cruz Vermelha na verdade por ela ser ter entre os princípios a neutralidade e a imparcialidade faz com que independente de religião a gente consiga colocar em prática essas nossas ações humanitárias e o Sírio ele nos dá essas oportunidades porque na verdade quando nós vamos atender uma pessoa durante a procissão seja ela qual for e no Sírio de Nazaré por exemplo a gente na verdade está vendo a pessoa como um ser humano e a gente tem a oportunidade de colocar a nossa solidariedade a nossa ajuda como ser humano em prática a maioria dos voluntários da Cruz Vermelha chega aqui com o propósito ajudar as pessoas eu sou o tipo da pessoa que eu gosto de estar ajudando as outras pessoas sempre que eu posso então eu fui que eu ouvi falar da Cruz Vermelha ouvi falar do bom trabalho que ela faz com a população em geral então foi uma coisa que eu decidi unir o útil ao agradável e hoje eu sou da Cruz Vermelha eu acredito que uns 15 anos mais ou menos estou na Cruz Vermelha e eu vou continuar até Deus me dar força um dia que eu não puder mais aí sim aí eu saio mas enquanto tiver força tiver energia poder estar fazendo esse trabalho para as pessoas que é uma coisa assim que eu sempre tenho bordão comigo Elisângela começou na Cruz Vermelha para conseguir horas na faculdade e é claro que isso logo mudou é gratificante muito bom mesmo trabalho voluntário a gente vai para as ruas né a gente vai ali ajudar sem você conhecer a pessoa é um trabalho que você se sente tão bem podendo ajudar contribuir com as pessoas entendeu para mim sete anos que eu trabalho na Cruz Vermelha não tem comparação assim de dizer o que eu sinto é um sentimento humano que não dá para descrever a Cruz Vermelha no Pará tem mais de dez projetos em execução ao longo do ano trabalha com creches no Marajó crianças do antigo Aurá moradores de rua no projeto Coração Vermelho premiado pela Federação Internacional e o atendimento à saúde dos romeiros no projeto sírio é um trabalho humanitário que cobre principalmente a maior festividade do mundo religiosa não pela festividade em si mas pelas pessoas que acompanham pelo fluxo muito grande durante o sírio de Nazaré são muitos os atendimentos todos feitos por voluntários capacitados nós cuidamos do busque paradeiro que são as crianças e os idosos perdidos através dos nossos voluntários através dos nossos advogados que estão em postos localizados nós fazemos o pré-atendimento nós temos os socorristas que fazem esse atendimento para que ele não seja levado aos hospitais de retaguarda assim causando uma prevenção para que não haja um estrangulamento no atendimento um trabalho marcado pelo amor ao outro pela dedicação de olhar com dignidade quem nem se conhece nós que temos o papel da neutralidade nós partimos do princípio o princípio humanitário o princípio humanitário ele pode acolher aqueles que estão num momento de vulnerabilidade muito grande apesar de uma festa religiosa nós temos o princípio ativo do valor humanitário acolher sem cor raça ou religião nossa última reportagem de hoje é para você que está em busca de um emprego a confecção de um bom currículo pode ajudar na hora de disputar uma vaga de emprego mas você sabe como fazer uma boa apresentação confira na reportagem de Caroline Guimarães e Fábio Nascimento todo mundo quer disputar uma vaga de emprego mas na hora de montar o currículo começam os receios e as dúvidas especificar corretamente o objetivo o teu perfil profissional dentro da vaga que a gente está concorrendo realmente sim principalmente quando você coloca no específico para enviar por e-mail porque cada um tem uma vaga específica a gente tem que estar sempre elaborando o currículo correto para enviar e as vezes a gente acaba se confundindo nisso e por isso eu vim hoje aqui para ter essa melhor explicação sobre o envio o currículo é o cartão de visita de toda a pessoa que quer entrar no mercado de trabalho você compor o seu currículo faz com que você tenha uma posição melhor diante da concorrência você precisa ter em mente como elaborar o seu currículo e usar os recursos que você tem de forma ordenada toda a sua experiência de acordo com aquela vaga você coloca no seu currículo um curso uma palestra um cargo anterior que você ocupou que esteja relacionado com aquela vaga que você está pleiteando algumas dicas são necessárias na hora de montar o currículo primeiro nunca mentir é possível que quem for fazer a entrevista peça uma demonstração de suas habilidades então seja sempre honesto segunda dica coloque no seu currículo somente as informações que auxiliem no cargo a que você quer concorrer sem informações desnecessárias terceiro seja sempre objetivo você tem que conhecer o formato de currículo que você pode adquirir até mesmo na internet e fazer com que o seu currículo seja o mais curto possível tipo uma duas páginas no máximo você não precisa contar sua biografia no currículo tem que ser resumido relacionado com a vaga e você precisa colocar informações de como a pessoa que está recrutando te encontrar facilmente o seu e-mail o seu telefone de contato então a gente diz coloque o número do seu celular mas atenda o seu celular porque as vezes a pessoa não atende e quem está recrutando tem pressa está com milhares de currículo ela liga três vezes para você você não atende ela vai desistir de você hoje enviar currículos por e-mail tem sido cada vez mais comum mas sempre surgem dúvidas porque assim eu não sabia não tinha essa noção de que para cada vaga você tem que preparar um currículo então eu tinha um currículo pronto e para qualquer vaga que me interessava eu mandava o currículo pronto e não é errado a gente precisa dar uma filtrada adequada as suas profissões os seus cursos toda aquela vaga então isso foi bastante esclarecida nesse curso mas o que fazer na hora de enviar o currículo por e-mail você vai construir o seu currículo de acordo com aquela vaga e vai encaminhar colocando seus dados pessoais seu nome seu endereço seu e-mail que certamente precisa estar disponibilizado com o seu celular você coloca a sua experiência e aguarda lhe chamarem para uma entrevista que aí você leva o seu currículo impresso a gente indica aconselha que seja feito como anexo em pdf inclusive que é para não haver alterações então você anexa e coloca no formato pdf e no corpo do e-mail tem que escrever alguma coisa? apresado senhores se você souber quem é a pessoa se for uma senhora apresada senhora a diretora o gerente de RH estou encaminhando e anexo o meu currículo para a sua avaliação e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens você pode enviar para o nosso whatsapp o número é 988023444 mas se você quiser rever nossas reportagens acesse o portal nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no facebook ajude os meios de comunicação da arquidiocese de Belém faça parte da família nazaré ligue 4006-9211 o nazaré notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá a próxima edição 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 Tchau.